Fala aí Alfredão, fala Jéssica, beleza meu povo? Tranquilo, tamo junto, vamos trabalhar firme a nossa biologia pra desenvolver ela ao máximo. Vamos começar a resolver questõezinhas aqui, ó, sobre genética, beleza? E pra começar hoje, código genético, aquela parte introdutória, a parte da genética molecular. Vamos embora? Então, roda essa vinheta, meu filho! É isso aí, Alfredão, é isso aí, Jéssica. Vamos falar um pouquinho sobre código genético? Primeira coisa que você tem que lembrar é que código é um código, né? O código genético é um código. E essa expressão, essa expressão, código genético, está relacionado à forma como ocorre o processo ou o mecanismo de síntese das nossas proteínas. ou como a formação genética é decodificada, ela é codificada pra formação das proteínas. Você deve lembrar que nós temos genes no nosso DNA que serão transcritos em RNA e esse RNA traduzido em uma proteína. Então, o código genético se dá dessa forma. E lembrando, ele é universal. Todos os seres vivos obedecem a esse padrão, beleza? Vamos começar aqui resolvendo algumas questõezinhas. Calma! Resolvendo essa questãozinha aqui, ó. Ela diz assim, ó. Cientistas admitem que vários aminoácidos podem ser codificados por mais de uma trinca de nucleotídeos no mecanismo de síntese de proteína intracelular. Tais cientistas dizem que, por isso, que o código genético é... Vamos pensar nessa situação aqui. Vamos lá. Meu povo, o código genético, ele é classificado da seguinte forma. Ele é classificado por nucleotídeos. Os nucleotídeos, né? Os nucleotídeos se ligam assim. Te digo que é também por ponte de hidrogênio, sim. Esses nucleotídeos, eles se organizam da seguinte forma. A gente vai ter lá, na molécula do RNA, mensageiro, alguns nucleotídeos. Adenina, citosina, guanina e uracila. São esses carinhas aí. Só que eles se combinam em porções. Essas porções são chamadas de códon. Cada códon, ele possui um anticódon que vai codificar um aminoácido. Ah, Bilbi, então, peraí. Cada códon codifica um anticódon, né? Que determina um aminoácido. Perfeito. Só que quantos nucleotídeos tem no códon? Vamos pensar aqui? Se a gente tivesse cada códon, em cada códon, a gente tivesse a seguinte porção aqui, ó. Se o códon fosse formado por apenas um nucleotídeo. Se fosse com um nucleotídeo só, a gente teria quatro opções. Ou seria adenina, ou seria citosina, ou guanina, ou uracila, certo? Então, eu teria quatro possibilidades aqui. Dessa forma, o códon só teria quatro códons diferentes. Beleza? Só que nós temos, meu povo, aqui, ó, 20 aminoácidos diferentes. Diferentes. Se cada códon codifica um aminoácido, ia ficar sobrando aminoácidos. Sim ou não? Então, vamos pensar na segunda possibilidade. Se o códon fosse formado por dois nucleotídeos, eu teria quatro possibilidades para a primeira, A, C, G, O, U. E quatro possibilidades para a segunda, A, C, G, O, U. Beleza? Princípio fundamental da contagem, lembra de matemática? Ai, meu Deus. Não. É só multiplicar. Se eu tiver isso aqui, daria quantos códons possíveis? 16. Ah, Bibu, então, peraí. Se eu tenho 16 códons e 20 aminoácidos, ainda está faltando aminoácidos. Sim ou não? Então, vamos para a próxima possibilidade. O códon ter três nucleotídeos. Então, eu vou ter quatro possibilidades aqui, quatro aqui, mesma ideia. Princípio fundamental da contagem, explica tudo. Vai dar quantos aqui? 64 códons diferentes. Peraí. Agora, eu tenho mais códon que aminoácidos. Bibu, eu vou ter menos? Vai ter um intermediário aí? Não. São 64 combinações possíveis. Mas, peraí. Se eu tenho 64 códons e cada códon codifica um aminoácido, logo, eu vou ter o quê? Mais de um códon. Pode codificar o quê? O mesmo aminoácido. Ah, Bibu, Bibu. Então, peraí. Eu posso ter mais de um códon diferente codificando o mesmo aminoácido? Pode. É por isso que a gente vai dizer que não existe uma fidelidade do códon para o aminoácido. Eu posso ter mais de um códon codificando o mesmo aminoácido. A gente diz que ele é degenerado. Então, a resposta seria a letra A. Bibu, Bibu, melhora isso? Eu vou chutar aqui, por exemplo. Imagina que o códon AAU e o AAC codifiquem o mesmo aminoácido. Esse carinha aqui. Qual é a vantagem do código genético ser degenerado? Imagina que ocorre uma mutação no DNA onde o original deveria ser U, mas com a mutação passou a ser C. Embora tenha ocorrido a mutação, o aminoácido se mantém o quê? O mesmo. Não vai ter problema para a minha proteína. Pegou a ideia? Então, uma vantagem do código genético ser degenerado é justamente isso. E o que quer dizer o códon genético degenerado? Isso aqui. Mais de um códon codificando o quê? O mesmo aminoácido. Foi ou não, meu povo? Tranquilo? Questão boinha, né? Melzinho na chupeta. Vamos para a próxima? Essa próxima questão diz assim. Considere as afirmativas a seguir sobre as propriedades do código genético. 1. Existem 24 tipos de aminoácidos. Opa, a gente acabou de falar que são quantos aminoácidos? 20. Então, eu já sei que está errado aqui. De aminoácidos que, agrupados em diversas sequências, formam todos os tipos de proteínas que entram na composição de qualquer dos seres vivos. Beleza, está tudo certinho. A diferença é a quantidade, que são 20 aminoácidos só. Beleza? 2. O código genético é universal. Beleza? Todos os seres vivos obedecem esse mesmo padrão. Pois vários aminoácidos têm mais de um códon que o codifica. Não. Eu tenho códons diferentes para o mesmo aminoácido, mas não aminoácidos diferentes para o mesmo códon, né? Pois vários aminoácidos têm mais de um códon. Não. Beleza? Não, peraí. Acho que é certo, gente. Vários aminoácidos. Eu tenho alguns aminoácidos que podem ser codificados por mais de um códon. Beleza? Olha a interpretação aí. Então, está certinho. Deu para entender a parada? Olha, vários aminoácidos que têm mais de um códon. Então, quer dizer que existem, sim, aminoácidos que estes aminoácidos possuem mais de um códon. Beleza? Então, verdadeiro. 3. A perda ou a substituição de uma única base nitrogenada na molécula do DNA pode alterar o aminoácido na proteína. Pode. Esse termo pode aqui ajuda a gente a entender que pode, não vai ser obrigatório. Então, até agora, 2 e 3. Certinho, né? Vamos ver. A4. Nos organismos, a relação entre o número de nucleotídeos A de uma RNA mensageiro e o número de aminoácidos da proteína formada B mostrou-se que é A sobre B igual a 3. Como assim? O que ele está dizendo é o seguinte, o número de nucleotídeos e o número de aminoácidos. Cada 3 nucleotídeos, isso corresponde a 1 aminoácido. Lembra disso? 1 aminoácido. Então, ele chamou de nucleotídeos de A e aminoácidos de B. A relação de A sobre B seria 3 sobre 1 e não 1 sobre 3, né? Então, 3 sobre 1. Então, tá? Falso isso aqui. Falsinho. Então, a resposta seria a letra B apenas 2 e 3. Beleza, galera? Tranquilão? Olha esse próximo item aqui, essa próxima questão. A tabela abaixo representa a sequência de aminoácidos de um trecho de uma proteína e os respectivos anticódons de um RNA transportador. Lembre-se que no RNA mensageiro, vou ter aqui, ó, RNA mensageiro, a gente possui o códon. O RNA transportador, ele vai possuir o anticódon. Foi? Então, o anticódon são pedacinhos aí do RNA transportador. A alternativa que contém a sequência de códons do RNA mensageiro, que participou dessa transcrição, é, vamos lá, É só pegar aqui, que o transportador, qual foi a sequência que ele colocou ali, ó? A, A, G. Gente, lembra? Agnaldo Timóteo e Gal Costa. Lembra? A com T e G com C. Só que aqui no RNA a gente não tem T, tem U. Então, A se liga com quem? U. A com quem? U. G com quem? Se a gente colocar todos os anticódon que foram dados aqui, a gente vai ter o seguinte, ó. A, A, C. A, U, G. G, G. A, G, C, G. Aqui vai ser o quê? A próxima trinca. U, U, G. Aqui, U, A, C. Aqui, C, C, U. E por fim, C, G, C. Qual é a sequência que a gente vai ter aqui? Essa aqui vai ser a resposta. Beleza? Então, U, C. Onde é que começa com U, C? U, C. Depois, U, G. Depois, A, U, C. Depois, C, C, U. Depois, C, G, C. Então, resposta, letra A. Molezinho, né? Molinho isso aí, né? Tranquilo? Beleza? Só cuidado. Ele deu o RNA transportador e queria que você achasse o RNA mensageiro. Mas molinha essa questão aí. E essa questão aqui? Com relação ao código genético, foram feitas as seguintes afirmações. Cada trinca de base nitrogenada de uma cadeia de DNA corresponde a um aminoácido. Sim ou não? Pode ser? Eu vou ter aqui, ó, a sequência de nucleotídeos do DNA. Esse DNA, você deve lembrar que ele é uma fita em hélice, né? Só apagar aqui rapidinho, ó. Borrachinha. Ué? É. Agora sim. A molécula de DNA. Ih, peguei a tinta errada. Aqui, vamos ver o verdinho. Ó. Ah, bem melhor. Foi? Molécula de DNA. Essa molécula de DNA vai dar origem, através do processo chamado de transcrição ao RNA mensageiro. E esse RNA mensageiro, na tradução, formará a proteína. Lembre-se que a molécula do RNA mensageiro, ela possui uma fita só, né? Beleza? E aí vai transcrever, traduzir, formando a proteína. Beleza? Então, se cada códon tem três nucleotídeos e a transcrição é nucleotídeo por nucleotídeo, então a gente vai ter aqui uma sequência de... A cada três nucleotídeos do DNA, a gente vai ter o códon e, consequentemente, vai ter um aminoácido. Beleza, meu povo? Tranquilo? Então, resposta certinha aqui. Dois, diz assim, o RNA ribossomo contém as informações para a proteína que devem ser sintetizadas. Não, ele não contém informação. Nenhuma. Ele apenas forma um ribossomo que vai ler a informação contida no RNA mensageiro. Beleza? Então, falso. Três, o RNA mensageiro, de acordo com o anticódon que possui, liga-se a um aminoácido específico. Beleza, o RNA mensageiro, de acordo com o anticódon... Não, ele não possui o anticódon. Ele possui o códon. Então, falso também. Diversos aminoácidos são codificados por mais de uma trinca de nucleotídeo. Pode ser. A gente tem lá alguns aminoácidos codificados por trincas diferentes, né? O código genético degenerado. Então, 1 e 4. A resposta é a resposta, a letra B. Foi, meu povo? Tranquilão? Deu para pegar essa malicinha aí para a gente? Tranquilo? Então, se você chegou até aqui, deixa teu comentário, deixa teu like, deixa tua dúvida. Acompanha a gente nas redes sociais e eu tenho certeza que a gente vai desenvolver sua biologia ao máximo. Tamo junto?